Raffinha e SQ, Renan da Penha Aposto contigo, vai fazer o que eu quiser Com essa turbulência, tu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, lupem de beijar na boca Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda? Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto, pode no meu love, love Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto, pode no meu love, love Nem chamou, e eu já fui Se der bom, vai dar ruim Você não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Aperta, sinto, morda o tubo, que é a cantada de outro mundo Aperta, sinto, morda o tubo, senta, senta, senta Aperta, sinto, morda o tubo, que é a cantada de outro mundo Aperta, sinto, morda o tubo, senta, senta, senta Me chamou, e eu já fui Se der bom, vai dar ruim Você não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Vem comigo que aguenta essa porra a noite toda Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, 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 me levar pro canto todo No meu love, love, oh, oh, oh Crazy, 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 me levar pro canto todo No meu love, love, oh, oh, oh Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Foguete deu tipo nasce, saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Aperta o cinto, morda o tubo, que a sentada é de outro mundo Aperta o cinto, morda o tubo, senta, senta, senta Aperta o cinto, morda o tubo, que a sentada é de outro mundo Aperta o cinto, morda o tubo, senta, senta, senta Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Aperta o cinto, morda o tubo, que a sentada é de outro mundo